O que podemos fazer? Deixar o sinal, para a festa A gente sempre sai pra vaciar Mas preste atenção, pô, 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 pô Tem que parar, pegar o sinal Lá para o lado e para o outro Tem que esperar, deixar o sinal, para a festa Oi meus amores, hoje é quinta-feira E a musiquinha falando de atenção com relação ao semáforo Mas a gente conhece como sinal E aí as cores que tem no semáforo Ela é utilizada para o motorista, quem dirige a moto, carro, ônibus, caminhão Todo mundo que faz parte do trânsito Precisa conhecer o semáforo Porque é um meio de organizar todas essas pessoas no trânsito Porque a gente sabe que são muitas pessoas que dirigem Que no dia a dia se transitam de um lugar para o outro Então não custa nada a gente relembrar Sobre o significado dessas cores, vamos lá? O vermelho, como diz na musiquinha, tem que parar Todos os meios de transporte tem que parar antes de quê? Que a gente falou segunda-feira, não, terça-feira A gente falou da faixa, não é? Todos os motoristas tem que parar com o sinal vermelho Antes da faixa, tá bom? E aí o amarelo significa que a gente tem que ter atenção Certo? Muito fácil O verde significa que todo mundo pode continuar andando, tá? Os meios de transporte podem seguir, tá certo? E aí o semáforo, ele também existe, né? Para que essas pessoas tenham atenção Para organizar o trânsito, certo? E aí vocês viram, né? Que a musiquinha, quando for atravessar Tem que olhar o quê? Tem que olhar de um lado para o outro Mesmo tendo semáforo A gente tem que prestar atenção nesse sinal Certo? Porque tem sempre alguns motoristas, né? Que não respeitam essas normas, né? Que existem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado E amanhã a gente vai conhecer Sobre as placas de trânsito Tá bom? Que todo mundo costuma ver, né? Quando viaja Ou até mesmo indo ao centro Indo ao shopping A gente consegue ver várias placas, tá certo? Oi, criançada! Mais um dia Quinta-feira, tá bom? Pega aí as atividades Tá terminando a semana Para a gente aproveitar o final de semana Descansar Mas ainda hoje tem duas atividades E a aula da tia Andresa, tá bom? Verdade, não perde, tá? Então, ó Forças que vai dar certo, tá? Vamos lá! Olha só A data de hoje Dia 24 de setembro de 2020 Lembrando que em setembro A gente usa o número 9 E o mês está já quase terminando, né? No instante passa Vou segurar aqui E então vamos para a atividade do livro Página 32 O 3 e o 2 Nessa atividade Vocês vão ver Costumes das Crianças Indígenas Cada quadradinho desse Tem uma legenda Que a sua mãe vai ler Para lhe ajudar A colar o material de apoio Aí vocês vão ver As fotografias dos indígenas Com seus costumes Costumes deles E aí vocês vão comparar, né? Com o que vocês fazem Com o que aqueles indígenas também fazem Na verdade A nossa vida tem Muito dos indígenas Muita Tem uma legenda Que fala sobre dormir de rede A gente acha que é uma coisa Nossa A gente que criou Na verdade Isso já vem dos indígenas A gente só vem repassando Repassando E às vezes não sabe, não é? E aí vocês vão usar O material de apoio Colar E fazer o nome da escola Aqui em cima Para a gente não perder o costume E todo mundo ficar craque Beleza? A segunda tarefinha É continuando A nossa comemoração Comemoração da semana Isso Do trânsito Tá bom? Olha só Essa atividade é bem fácil É mais para a gente se divertir Tá bom? Colorir Tá bom? Nós temos aqui Três semáforos, né? E diz assim, ó Pinte os semáforos Conforme a ordem Do balão Bom, balão aqui Tá? E tem os nomes Aí diz O primeiro balão Diz assim Pare O que é que você vai fazer? Você vai pintar somente Ó O círculozinho Que representa o pare Qual é? Vermelho Onde é que está localizado o vermelho? É o primeiro Do meio De baixo Isso Você vai vendo aí Tá bom? Lembra Se tiver algum semáforo Aí perto de casa Observa, né? No outro balão Diz Atenção 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 Representa o amarelo Amarelo Tenta lembrar aí Onde é que ele fica E pinta só O amarelo Tá? Você não vai pintar Em todos Amarelo Vermelho Não Tá? Você vai pintar Só o que o balão Está indicando Ok? A última diz assim Siga Né? Que é o verde Siga em frente Né? Pode passar O carro Então é o Verde Tá? Onde é que a gente pinta Aqui o verde? Então vai lá e pinta Tá bom? Bem tranquilo, né? E aí Como a Tia Rafael falou Se tiver algum semáforo Perto pode dar uma observada Da atividade anterior também Dá pra ver E aí vocês vão fazer Tranquilamente Tá bom? Colocar o nome A data E curtir esse desenho aí Que vocês vão relembrar Sobre o semáforo Tá? E aí depois desse vídeo Você vai ver o vídeo Da Tia Andresa E vai concluir O seu dia de atividade Tá bom? Tchau Tchau